Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Carlos, estamos agora com mais um vídeo do meu canal e rapaziada, o que eu vou tratar hoje com vocês é algo muito importante no que tange a sua preparação para o seu legado pessoal muita gente fica aí na vida somente sobrevivendo, somente existindo e poucas delas vivem de verdade só que eu vou dizer um negócio pra vocês viver nesta terra é uma das coisas mais difíceis que existem porque por vezes você vai se pegar somente existindo por vezes você vai se pegar somente sobrevivendo manter o seu legado, o seu propósito que você tem de vida é um negócio que não é tão fácil assim e cada um de vocês tem um legado já preparado pra seguir nesta terra ah, mas eu não descobri ainda ah, mas eu não sei ainda vocês vão descobrir um dia quando vocês se tocarem bom, é pra cá que eu tenho que ir vocês descobrirem o legado que vocês têm vocês têm que avançar independente das circunstâncias independente das adversidades eu, por exemplo eu carrego um legado na minha vida que é o legado da educação não tem como isso sair de mim a educação ensinar motivar preservar o aluno pro caminho do estudo e do sucesso é um legado pessoal que nada nem ninguém vai poder derrubar de mim somente Deus só que as lutas as adversidades e como a Bíblia fala Jesus, ele fala que no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo pois eu venci o mundo isso vai acontecer constantemente na minha vida diversos obstáculos e empecilhos para tirar-me do meu legado pessoal pessoas vão tentar te calar lugares tudo, né? vai tentar te impedir de você manter o teu legado ah, se você tem o legado de levar a música pras pessoas se você tem o legado de ser uma operação especiais das forças armadas se você tem o legado de ser um grande influenciador enfim o que você tiver como essa parte do seu legado pessoal você não pode deixar com que as pessoas te derrubem e como que você vai conseguir manter isso aceso essa chama forte na tua vida, cara? quando você de fato se apoiar e almejar e admirar e se inspirar em pessoas que seguem as mesmas coisas que você em pessoas que já estão lá onde você quer chegar um dia e aí você vai entender a história dela a biografia dessa pessoa vai ver o que elas fizeram para chegar lá e vai traçar a sua estratégia um homem ou uma mulher que não sabe para onde vai está fadado ao fracasso se você não planeja se você não planejar você está planejando em falhar então o planejamento ele antecede a ação ele antecede ao você executar o objetivo que ele dificulta a falta de planejamento ele dificulta a chegada no sucesso a conquista do sucesso de fato então você aí desse lado cara precisa ser muito mais forte do que você imagina cada dia que você tem como oportunidade como idade como benção de respirar descer cara muitos jovens adultos acreditam que vão viver para sempre acreditam que vai ser tudo mil maravilhas para sempre e esquece que você é uma peça de um quebra-cabeça de um jogo de um tabuleiro para um propósito muito maior mas que você tem uma missão a cumprir aqui na terra e você não pode ser o tipo de uma árvore que não dê frutos você precisa dar frutos você precisa mostrar seu resultado você precisa mostrar que você está trabalhando que você está agindo que você está fazendo acontecer dentro das suas limitações dentro dos seus espaços dos seus instrumentos das suas condições você precisa tornar isso real cara porque se isso não acontecer uma coisa eu te garanto você vai apenas existir e aí vai ser aquele tipo de jovem aquele tipo de adulto que passa a maior parte do seu dia assistindo seriados filmes em Netflix jogando joguinho vendo coisas improdutivas caindo naquela rede de pessoas que estão ali se alimentando da política do pão em circo e não está de fato cumprindo o que tem que cumprir essa é a lição que eu tenho que te dar hoje se você entendeu minha mensagem compartilhe este vídeo compartilhe este vídeo porque muitas pessoas precisam entender todas possuem um legado pessoal mas poucas cumprem e correm atrás do seu legado pessoal vamos viver tamo junto do seu legado e vamos lá Obrigado.